Eu sou pra mim Com você assim, sem brigar ao meu lado Você fez que te montem a vida pela frente Vamos casar felizes para sempre E eu nem sei o que estou onde estou É que seu riso me dá coragem pra voar Só quero que esse ano, 21 anos hoje Seu futuro ao meu lado, sim Você assim, sempre ao meu lado Hoje, hoje, dia Você fez que te montem a vida pela frente E meu filho já cresceu Parabéns, mamãe E eu nem sei o que estou onde está É que seu riso me dá coragem pra voar E eu nem sempre sou tão otimista É que seu riso me dá coragem pra voar É que seu riso me dá coragem pra voar É que seu riso me dá coragem pra voar É que seu riso me dá coragem pra voar É que seu riso me dá coragem pra voar É que seu riso me dá coragem pra voar Eu acho que não tem nada É que são ascos de riso emไ Ele estava lá Ele estava lá Ele estava lá Ele viu tudo Ele viu e não viu E nunca vai dizer nada Sua vida foi na verdade Você não pode provar o que se passou Você não viu e não ouviu E na verdade você nem sabe E nunca vai dizer nada Nunca vou saber o que você acabou Você não viu e não ouviu E nunca vai dizer nada Sua vida foi na verdade Você não pode provar Você não viu e não ouviu E na verdade você nem sabe E nunca vai dizer nada Porque eu não sabia o que você acabou Ele estava lá Tome, está tudo bem, você me entende? Não preciso ficar com medo, querido Tome, está me ouvindo? Tome, você entende, mamãe? Tome, Tome! Cego, surdo e quieto, mas só por fora Parece estranho, mas seus olhos estão vivos agora Só um menino com um caminho tão forte e tão claro Que observa, aprende e espera o seu destino raro E seus limites vão levar ao caixa que você nunca foi Uma viagem estranha e o que vira de luz É com um velhinho que te faz tremer Imagens dançam ao redor que você Eu sou o seu dia, a triste falar A estranha viagem que vai te levar Nada a ouvir, nada a dizer e nada pra ver Só retalhos e fios soltos pra ele descer E seus limites vão levar ao caixa onde você nunca foi Uma viagem estranha e o que vira depois Os seus olhos podem dizer quem eu sou A sua verdade me diz onde eu vou Um farol que me guia me leva e me traz Uma luz que brilha e me traz sua paz Ação Walker Depois de muito considerar a questão de legítima defesa Essa amor te considera Inocente Menino, seus pais tem ótimas notícias pra lhe dar Espero que você possa compreender o que se passa Menino que dá um sorriso pra poder comemorar essa feliz mudança na sua vida Ouviu, meu menino? A juíza acabou de falar com você Meu Deus, Tommy! O que tá acontecendo com você, meu querido? E meu Deus, que he tá acontecendo com seus pais Ouviu, meu amor, aliabo, lábava ou temب Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal